Hoje eu vou mostrar para vocês duas formas de ver se a virtualização do seu PC está ativa, habilitada ou não. A primeira que você vai fazer é vir aqui em pesquisar e vai escrever aqui CMD. E aí você vai clicar nessa tela aqui, prompt de comando. Talvez o seu realmente esteja escrito CMD aqui. Você vai abrir, aqui você pode clicar para maximizar. E vamos escrever o seguinte. Systeminfo.exe Você vai dar um Enter. Vai carregar aqui os dados do seu computador. E aí basta você vir aqui embaixo e ver se virtualização habilitada no firmware está como SIM. Se tiver SIM, o seu já está habilitado e você não precisa fazer nada. Outra forma de você saber é vir aqui na sua barra de tarefas, clica com o botão direito. Vem em Gerenciador de Tarefas. Aqui também vai estar mostrando para você se a virtualização está habilitada aqui no menu desempenho. Caso não esteja aparecendo, você vem aqui, clica com o botão direito. Exibir e muda para CPU. Que aí vai aparecer essa informação aqui. Então é isso. Essa foi a dica de hoje. Se você gostou, deixa o like, se inscreve e até mais.